Aqui eu tenho meio quilo de azeite de oliva. Agora eu simplesmente vou encher esse pote com alecrim e sálvia, nem vou medir, pesar, nada disso, eu simplesmente vou encher o pote com essas duas ervas, porque o que eu quero mesmo é que eu transferi muito dessa erva, desses olivos, isso aqui é a sálvia, vou pôr mais um pouquinho de alecrim, muita erva mesmo. Então, eu vou pôr mais um pouquinho de alecrim. Então, eu vou pôr mais um pouquinho de alecrim. Cabe mais? Não vou pôr mais do que isso, senão as ervas vão chupar todo esse óleo e vai ficar difícil. Eu coloquei mais do que a quantidade da minha receita, mas a erva seca vai absorver muito. É isso, agora eu vou esquentar isso em banho-maria durante duas horas. Então, tá aqui minha infusão, né, tá em banho-maria, tá esquentando a água. E aí, olha só, eu coloquei um pires embaixo, no fundo da panela, um pires de cerâmica, para o pote não ficar em contato direto com o fundo da panela, que pode esquentar demais. E aí, eu vou deixar um tempo aqui. Na verdade, eu vou desligar antes que ferva essa água. Aí depois, quando começar a esfriar demais a água, eu vou ligar de novo, mantendo sempre essa água morna, vamos dizer assim, né. E aí, umas duas olhinhas por aí, tá ótimo. Então, a gente agora vai coar o nosso oleato. Foi assim, então, eu comecei a fazer a infusão ontem, né, e fui deixando, ligava, desligava, ligava, desligava o fogo, né, o banho-maria, pra não aquecer demais, né. Então, antes de começar a ferver, eu desligava, tá. Aí, eu fui fazendo isso ontem, deve ter ficado umas duas horas no fogo, mas ficou todo esse tempo até hoje. Hoje já é aqui quase meio-dia. E agora a pouco também eu esquentei um pouquinho mais, pra ficar mais fácil de coar. Porque fica mais fácil de coar quando o óleo tá quente, tá. Quando o óleo esfria, fica menos fluido. Pronto, eu despejo aqui. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Pra ver, pra ver. Então, é muita erva, né. É muita erva que a gente coloca no oleato. Porque se não, não transfere tanta coisa. E é legal usar um coador que tem a trama bem fininha, pra não passar muitos pedacinhos, tá. Porque mesmo que essas ervas não sejam trituradas fininha, fininho, acaba passando um pouco, né. Tudo bem, tem um pouquinho de pedacinho de ervas, né, no nosso sabão, no nosso shampoo. Mas como é um shampoo, que a gente tá fazendo um shampoo sólido, e eu vou usar pra lavar os cabelos. Eu não quero ter muitos pedacinhos de ervas no meu cabelo, né. Quem tem cabelo liso é mais fácil. Mas quem tem cabelo crespo, cacheado como o meu, qualquer coisinha assim que você coloca no shampoo em barra, Se é sólido, pode prender nos cabelos e ficar. É legal empurrar tudo, 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 porque é super precioso esse oleato cheio de erva. Muita substância da sálvia e do alecrim. E são ervas muito, muito, muito benéficas pro cabelo. O cheiro disso está incrível. Eu suspeito, é porque tem que falar perto do microfone, por isso que eu tô assim. Mas eu suspeito que dê pra fazer mais uma leva, né, do oleato com o resto dessas ervas, né. O que vocês acham? Eu não sei. Eu acho que dá, 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 porque ainda tem muito aroma. Assim, dá pra fazer uma outra coisa, né. De repente eu posso usar, posso fazer uma outra infusão no óleo de coco, pra depois usar como hidratante, porque eu uso óleo de coco como hidratante corporal. Pronto. Acho que agora já tá bom. Pronto, agora eu vou pesar quanto que deu esse oleato aqui. Tá, deu menos um. Olha, tem bastante resíduo. Talvez, 430. Quanto que eu preciso mesmo? Peraí. 432. Eu preciso de 432 gramas de oliva. Então já vou pesar aqui certinho. Posso fazer aqui mesmo a minha saponificação. Geralmente eu faço na panela, mas tudo bem. Eu vou fazer aqui. Então eu consegui toda a quantidade de oleato que eu preciso pra fazer essa saponificação. E ainda sobrou um pouquinho aqui. Dá pra ver, né, que tem bastante resíduo. Então eu não vou usar isso aqui na barra. Né, porque eu não quero ter muitos resíduos. Por ser um shampoo em barra. Se for sabonete, tudo bem. Fica até mais bonitinho, né. Mas eu não vou usar isso aqui, eu vou usar pra outra coisa. Alguma outra coisa. Eu vou guardar isso num pote fechado. Eu vou usar pra outra coisa. Então agora eu vou preparar as coisas pra gente fazer a saponificação. Tem um outro ingrediente secreto que eu vou colocar nesse shampoo em barra. Não é mais secreto, mas... O abacate. Então eu vou colocar abacate. Porque todo mundo sabe que o abacate é maravilhoso tanto pra pele quanto pro cabelo, né. Tem muita gente que faz máscara de abacate no cabelo. Então vamos lá? Vamos ver se esse abacate tá bom. Porque às vezes a gente corta... Ai, tá perfeito! Bom, então... Simplesmente... Ah! Bom, não tá super maduro, mas... Mas dá pra usar. Poderia estar um pouco mais maduro, tá? Mas tá ótimo. Vamos ver se isso aqui já dá. Eu vou colocar... 24 gramas. É... Tem muito mais do que eu preciso. Queria deixar mais as partes verdinhas. Quer saber? Eu acho que eu vou deixar... É... Eu vou colocar bem mais, na verdade. Porque eu acho que... Acho que fica muito pouco, né. Menos do que isso. Eu acho que tá bom. É... Trimpo. 26... Tá ótimo. O resto eu vou deixar pro meu almoço. Então, vou... Vou começar então... Olha só. Aqui eu tenho o oleato. Eu vou colocar aqui um pouquinho de... Bom, eu já vou colocar o... O abacate. Tô dando pra ver. Tá, né? Isso aqui vai ser... Um shampoo em barra... Absurdo. Mel. Mel. Esse aqui é um mel muito especial. Da Chapada. É... Acho que é diamantina. Eu sempre confundo. Mel artesanal. Super orgânico também. E daí eu vou pingar algumas gotas do... Antioxidante que é... Óleo resina de alecrim. E aí... E aí é o seguinte. Aqui eu tenho o óleo de coco, né? Então... Vou misturar aqui. Gente... É muito bom isso aqui. Vai ser muito bom. Vai ficar maravilhoso. 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 Você sabe que ainda tá meio quentinho do banho-maria? Eu ia esquentar um pouco, mas não vou não. Com o mixer também vai esquentar um pouco. Então... Eu vou bater pra... Pra misturar tudo, né? Um abacate. Um abacate. Agora... Ficou no gênio? Ficou. Aí eu gosto de colocar lactato de sódio. Olha só, antes de mais nada, eu queria mostrar a sinergia que eu estou usando. Uma sinergia maravilhosa, que é alecrim, sálvia, claro. Tem alecrim, tem sálvia, tem um pouquinho de ylang-ylang e limão também. Limão também não é muito não. É só para quebrar um pouco o doce do ylang-ylang, tá? Incrível. Então, se alguém estiver precisando de ideia para aromas, está aqui uma ideia, tá? Então, vou começar. Eu não vou falar muito, tá? Enquanto eu estou... Então, aqui é a lixívia. Então, aqui é a lixívia. Então, aqui é oi. Tchau, tchau. 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 Demora porque azeite de oliva é extra virgem, por isso que demora para sabonificar. Já tá, já tem um tracezinho de leve. Já tá, já tá. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O BASIL A CIDADE NO BRASIL Ouvi chauffe um pouquinho Vou deixar um pouquinho Deixa eu ver o que posso fazer aqui Vamos lá. Vamos lá. Tá bom assim? E agora ficou muito altinho, não vai dar para eu passar o filme. Mas tudo bem, vai ficar assim mesmo, vou deixar em um lugar escuro e amanhã eu vou cortar. Tá bom? Isso já me aconteceu, não é a primeira vez que me acontece nesses últimos, sei lá, quase 12 anos de saboaria. Não é a primeira vez não. Já me aconteceu algumas vezes de não colocar óleo essencial, de esquecer. E foi o que aconteceu agora. Já tá pronto. Mas quer saber de uma coisa? Eu tô sentindo aqui, e ainda bem que eu não coloquei os óleos essenciais, porque eu consigo sentir o aroma do oleato, da infusão. Tá bem forte, inclusive, do alecrim, principalmente. Então, até que foi bom ter esquecido. Isso também acontece. Então, vai ficar um shampoo em barra sem fragrância adicional, mas que tem bastante aroma da própria infusão. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Delícia. Vamos ver como é que vai ficar o resultado depois do corte. Isso vai ser, acho que amanhã ou depois da manhã. Talvez eu deixe 48 horas antes de cortar. Então, vamos ver como é que vai ficar o resultado depois do corte.